Olha o tamanho do cacho daquela banana ali, Valdi. Aí. Olha aí, Valdizão, por causa do forno, que é o peso. Olha só, é o coisa grandão ali, aqui é onde bota a massa, para tirar o leite dela, a imprensa que a gente chama aqui, aí daqui vem para cá para peneirar, daqui vai para o forno, aí de lá vem para cá, aí vem para cá, aqui é para onde torra, aqui é para tirar os caroços só de um tamanho. Olha só que esse caroço miudinho mesmo, daqui, para cá, aí, um negoção para cá também, onde bota as lenhas, olha, negoção medonho. Tem mais nem fogo mais, olha, está torrando já, olha, aqui eles torram assim, olha, pouquinho fogo, bem pouquinho mesmo aqui, deixa eu ver aqui, olha, só um foguinho lá de baixo, só para, para esquentar, para torrar rapidão, olha aí, coisa bonita, né? Aqui é onde rala, olha, isso aqui é o famoso catitu que a gente chama, catitu, motorzão aí, as serras, as serras do bicho. Aqui, olha, como está aqui aí, olha, onde os tanques aqui botam, essa daqui é uma que está aqui de molho aqui para subir amanhã, olha, daqui é outra que a gente descascou ontem, hoje, terminamos hoje. Aqui tudo é descascar ainda, ajuda aí descascar essas aqui, olha aí, aqui não falta uma coisa, olha, isso aqui é onde é, onde coisa aqui, aqui é onde passa a tituradeira para cortar, para ficar só de um tamanho os caroços, olha, aqui é onde peneira, aqui é onde peneira também, e aqui é onde é que bota para tirar o leite da massa, olha, da imprensa. Esse palmetre, olha aí, olha, esse peso bem aqui, olha, que é o peso, está aqui. Olha aí, Valdir, aqui é dois fornos, Valdir, aqui é só linda, só natural, olha. Aqui é dois fornos que mexe, esse é meu compadre, esse aí. Só linda aqui, olha. E aí, olha, aí, e aí.